Olá, eu sou Sheila Ferreira, fundadora das marcas Anima Linha Pet e Tendência Pet e sou criadora do Moda Pet da Sheila Ferreira. Já temos aí cinco cursos maravilhosos de Moda Pet que fazem sucesso e hoje eu estou aqui lançando a minha mais nova edição. Você que queria uma edição especialmente para camas, você que gosta e ama costurar camas pet, eu lancei uma edição especialmente para você, uma edição só de camas pet, uma edição maravilhosa, com peças exclusivas para essa edição. Você vai amar essa edição, ficou perfeita. São seis modelagens de caminhas exclusivas para essa edição. É uma caminha mais linda que a outra, gente, toda elaborada para essa edição. Então, são seis modelagens exclusivas para essa edição e mais os bônus. Temos a cama casa e a cama toca de gato maravilhosa. Essas caminhas que estão aparecendo aqui, você ainda vai receber de bônus nessa edição. E olha só, gente, temos também a modelagem dessa maravilhosa peça aqui, o nosso agasalho sapinho, para você fazer um combo perfeito com essa caminha maravilhosa de sapinho. E também o tapetinho de sapinho que a gente elaborou para fazer aquele combo perfeito, para você estar vendendo aí um combo maravilhoso. Então, são essas as caminhas, várias caminhas, tem essa caminha maravilhosa aqui também. São várias caminhas, também tem o nosso colchonete maravilhoso e a nossa linda cama pantufa. Olha só que linda que é essa cama. Todas as modelagens foram elaboradas somente para esse curso. Eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso. E tem mais, para você que adquirir a nossa edição hoje, na fase de lançamento, você que adquirir a nossa edição camas hoje, você ainda vai receber a modelagem completa do nosso saquinho de dormir safari. Maravilhoso! Olha aqui, gente. Show de bola essa peça. Então, você vai receber a modelagem completa do nosso saquinho de dormir safari. E tem mais, você também vai receber dois catálogos. Um catálogo cama e um catálogo de roupinhas, para você editar, estar montando o teu catálogo, que é uma coisa muito importante para você vender, né? Então, você vai receber dois catálogos, para você estar editando, colocando as tuas fotos, colocando as tuas peças. E tem mais, você também vai receber o RG PET, para você editar e estar dando de bônus, de presente para os teus clientes. Afinal, quem não quer um documento maravilhoso do PET, né? Com os dados deles, os dados do tutor, com certeza será um diferencial para o teu ateliê, para a tua loja. Temos o passo a passo de videoaulas, cada peça tem o seu passo a passo. Gente, e tá maravilhosa, tá super completo esse curso. Todas as peças têm ficha técnica, tá? Com tabela de tamanhos, tabela de fornecedores e também tabela de materiais, que foi usado na peça e supor tamanho. Uma coisa muito importante para vocês. Tenho certeza que mesmo você que não tem experiência na costura, vai conseguir fazer essas peças maravilhosas. E conseguir vender, porque são todas peças vendadas, para você que estava precisando de um curso maravilhoso, com modelagens prontas de caminhas PET. Eu fiz esse curso para você. Aproveite aí, gente. Tá super barato, super em conta. Para você adquirir hoje, com o desconto maravilhoso, para você adquirir todas essas modelagens, para você fazer hoje, de R$ 1.380, que vale esse curso, que é o que vale esse curso, R$ 97,89. Isso mesmo, não é mentira, não. R$ 97,89. Gente, só hoje, tá? Só hoje você vai receber tudo isso aqui. Saquinho de dormir, os catálogos, o RG, por R$ 97,89. Então, aproveite. Aproveite esse desconto de lançamento. Depois ele volta para o valor normal. E o valor normal dele é bem salgado. Então, gente, não fique de fora. Venha para o mundo PET comigo. E venha fazer essas lindezas de caminhas.